Eu já, se nunca fez, eu nunca. Eu nunca, estamos nesta temática, eu nunca fui apanhado ou apanhada a fazer o amor. Acho que não. Eu nunca. Não vou contar esta história outra vez. Nunca ninguém, não é? Na mãe ninguém também quer dizer, não é? Podia até ter sido apanhado nos meus tempos de putê de senhora Alfredo. Claro, claro. Cá aconteceu. Eu nunca. Também fiz. Também fiz a L'Amour, vocês conhecem-se. Conheceram-se agora, não é? Máfalda, tu já conhecias? Não, não, conheci agora também. Ora bem, aí está. Mais nada. Eu nunca, eu nunca apanhei uma grande bezana. Fiquei muito bêbado. Ai, eu já! Ai, uma vez fiquei tão bêbada, tão bêbada, tão bêbada, que eu parecia o que tinha um helicóptero. Um helicóptero na minha cabeça. Ó Paulo, já apanhou assim uma verdadeira. Ai, que horror. É horrível. Aliás, todos, não é? Todos aqui. Já apanhou um livro? Em Portugal, Paulo. Em Portugal ainda não. Ah, tem que apanhar. O apanhaste coelho. Ai, vamos as duas. Vamos. Este ano. Obrigado. Boa vida. Claro. Ainda bem que... Que amos é gordas. O álcool tem muitas calorias. Eu nunca usei algemas. Em nenhuma situação. Ai, eu já usei. Claro. Eu já usei, já fui algemada. Então não fui alge... Ai, não fui no aeroporto quando roubava os... Quando roubava? Quando eu roubava. Vai ver que ele ia ver o aeroporto. E dizia assim, roubou o cume. Porque está algeme, senhor guarda. Algeme já que eu quero ser algemada.